E gente, Belo Horizonte recebe a 17ª edição do Minas Trend, maior evento de moda mineiro. E nossa equipe foi conferir as tendências apresentadas para a moda na próxima estação. Vamos assistir! A Semana de Moda Mineira invade o Estado e antecipa as tendências do outono-inverno 2016. 242 expositores exibem suas coleções e nove marcas desfilam as peças que prometem ser a sensação da próxima estação. Na passarela, Lino Vila Ventura, o único estreante, lança a nova marca Vila Ventura, mais urbana e casual, com inspiração nos anos 60. No salão de negócios, os visitantes conferem as tendências em bolsas, calçados, acessórios, moda casual e festa. Na coleção da marca Thaís Tempone, muito brilho, bordado e a delicadeza do trabalho manual. Essa coleção é inspirada em um pintor holandês. O tema da coleção chama Jardins da Alma. As pinturas dele inspiravam nossas almas e a gente fez tudo isso para inspirar as almas de vocês, dos clientes. Então tem bastante floral, todos os desenhos da coleção são feitos em cima do tema. É um trabalho bem minucioso. Os bordados são todos manuais. Esse vestido, por exemplo, ele é realmente um jardim. Com o tema A Força de Quem Faz, nesta edição, o Minas Trend Preview faz uma homenagem ao trabalho dos profissionais da indústria da moda mineira. Passando desde o produtor artesanal, até os responsáveis por corte, modelagem, costura e até a parte de inovações e tecnologia. O objetivo é valorizar tanto os produtos quanto os trabalhadores mineiros. Inspirada pelo tema, Ana Lúcia Leal apresenta a coleção de joias da Real Cutting, com base nas pedras brasileiras. Uma forma de valorizar o produtor local. Eu preparei uma coleção sempre com cores mais fechadas, usando tons pastéis, tons que de repente combinam com qualquer tipo de roupa. E usando muito o ródio negro, o ródio black, o ouro negro, o brilhante negro, que dá um contraste legal com as nossas gemas. Consegue fazer peças maravilhosas usando pouco metal, pouco brilhante e muita pedra brasileira, que é o que eu gosto de fazer para valorizar um produto que é nosso. E para aproveitar a data, o Hospital da Baleia montou um espaço para falar de algo que nunca sai de moda, a saúde. Em homenagem ao Outubro Rosa, as mulheres aderiram à moda dos lenços, muito utilizados pelas pacientes em tratamento, para incentivar a conscientização ao combate e a prevenção do câncer de mama. A amarração de lenço, ela não é um momento só para as pacientes, né, que estão em tratamento, mas para as pessoas. Porque quem que não gosta de estar bonita, né, igual eu já aderi à moda de hoje, a gente sempre está aí em campanhas também o tempo todo. E é um momento da gente mostrar para as pessoas que usar lenço é muito comum, faz toda a diferença, principalmente para as pessoas que estão fazendo tratamento. Parece que dá uma colhida nas pessoas hoje, a questão de estar com o lenço e estar bonita também. E faz parte da moda também, né. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.